Mais um episódio desse programa incrível que o César Santos tem oferecido para todas nós e todos nós, para como é, o que a gente pode aprender, quanto conteúdo a gente pode levar, que pode apoiar bastante a educação, a formação dos nossos filhos para serem cidadãos ainda muito melhores, ainda melhores que você já tem preparado eles para ser. Esse terceiro episódio se chama o Esporte Educacional no Processo do Autoconhecimento. E para esse episódio estão nos acompanhando novamente o Wagner Bessa e a querida Elisama Santos. Se prepara, pega cada um de notas, grava aí no seu celular, na sua televisão, que lá vem conhecimento, leva em matéria que você pode aplicar imediatamente na sua vida. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, Elisama, é comentar para a gente quais valores você considera essenciais para serem desenvolvidos na infância, pensando em educação integral. A lei está grande, hein? Mas eu acho que o foco da educação, ele precisa ser ensinar pessoas a respeitarem o outro sem se desrespeitarem. Eu acho que na educação que nós recebemos, né, na educação tradicional, na forma tradicional de ver educação, a gente tem um foco muito grande em ter filhos respeitosos, né? Então a gente quer que os nossos filhos saibam respeitar o outro, que eles sejam pessoas bacanas, que eles não sejam pessoas violentas, grosseiras, né? Que eles sejam bons profissionais, pessoas amáveis, bacanas e legais. Acontece que, muitas vezes, esse foco faz com que a gente esqueça o indivíduo. E, às vezes, para ser legal, para ser bacana, essa criança começa a aprender a se desrespeitar. Então eu acho que algo que a gente precisa desenvolver é o respeito a si mesmo e ao outro. Uma coisa não anula a outra, apesar da gente ter aprendido que ou você pensa em você ou você pensa no outro, é possível equilibrar essa balança, né? É uma dança, a vida vai ser essa dança, então em alguns momentos ela vai estar desequilibrada, mas que a criança consiga se perceber. Bem, nós temos uma tendência de falar que a educação precisa de limites, né? Que nós fomos criados com limites muito claros, mas é importante você olhar os limites de quem eram claros? De papai, de mamãe, mas e a criança, né? Às vezes só do papai. E a criança, ela tinha direito a ter limites? Porque quando a gente cresce e vai para o mundo e vai para as relações, a gente não sabe dizer não. A gente é explorado por relações que nos fazem mal, né? A gente vai para lugares que não precisava ir porque não aprendeu a se respeitar, a reconhecer as emoções, como a gente tem falado nos outros, os sentimentos, a defender os sentimentos, a entender o que eles falam sobre nós. Então hoje, quando eu penso no foco para uma vida, né? A gente vai desenvolver a resiliência, a autonomia, a empatia, né? Mas principalmente esse respeito, esse autoconhecimento, essa autoconsciência. Porque isso aí não tem preço e faz uma diferença imensa em todas as relações que nós vamos atuar na vida. Independente da sua profissão, do que você vai fazer na vida, isso vai fazer uma diferença imensa. Uau! Uau! Entregou de bandeja. Obrigado, Elisama. Professor Wagner Bessa, assim, eu conheço o senhor e conheço muitos dos seus alunos pequenininhos e grandinhos, né? O que tem em comum é que todo mundo te ama, né? Você é aquele mágico professor, é um mestre mesmo. Aliás, parabéns, né? Por todo esse trabalho incrível que você tem feito, eu fico pensando assim, na tua experiência, né? Na prática esportiva, na convivência com os alunos, né? O que que você acha que a prática esportiva pode, na tua prática mesmo, o que a prática esportiva pode contribuir para isso que a Elisama falou, né? Se o autoconhecimento é uma das questões mais essenciais, né? Os valores mais essenciais, na tua prática, o que a prática esportiva tem feito, né? Pode contribuir para esse autoconhecimento, nossas crianças e nossos jovens? Oi, Edgar, recebi assim um passe, né? Da Elisama, né? Perfeita nas suas ponderações com relação à aquisição de valores. Acho que a gente precisa ter a sensibilidade, sobretudo, seja como pai, mãe, seja como profissional que lida na educação física escolar ou na área esportiva, principalmente com relação às crianças, que a escola ou a escolinha de esporte vai ser um dos primeiros espaços de convivência dessa criança com outras pessoas após o seu núcleo familiar, né? Então, eu diria que contribui muito com o autoconhecimento dessa criança, desse adolescente, o fato dela poder aprender a viver em sociedade, com os diferentes dela, né? E, nesse espaço, ela se colocar como um ser ativo, participante, que é coautor das normas de convívio deste cenário. Então, assim, ela é um ser de direito, ela tem direitos a serem garantidos ali, mas também serão observados ali os seus deveres. E aí, nesse contexto, ela aprende a lidar com diferentes formas de organização, né? Então, ela vai lidar com normas, muitas vezes diferentes do seu ambiente familiar, vai se deparar com formas de tratamento diferentes, seja por parte ali dos seus educadores, seja por parte dos seus colegas de turma, pensando isso no aprendizado do convívio social. Com relação à aquisição das habilidades motoras, a gente já sabe quais são os ganhos, os benefícios que o esporte e a educação física escolar podem proporcionar no desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas é entender também que, paralelo a essa aquisição desse, do desenvolvimento, do ganho desse aparato das habilidades motoras, estarão acontecendo também, concomitantemente, os ganhos sociais. Então, as formas de convívio, né? E aí entram esses valores de respeito, o valor da cooperação, o valor da compaixão, compreensão, e compreender toda a adversidade, né? Aprender a conviver com os diferentes, reconhecer seus limites, né? Também voltado de acordo com a sua faixa etária. Então, nas minhas aulas de educação física, muitas vezes dividida com outros profissionais, na mesma quadra da escola, por vezes a gente precisou integrar alunos em diferentes faixas etárias, que é algo assim que a gente, respeitando, obviamente, o grau, o nível de desenvolvimento de cada aluno, é possível também a gente conceber esses planos com interação, integração entre turmas multisseriadas, isso eu digo na educação, isso é mais comum, por exemplo, nas turmas de treinamento de esporte, onde as categorias estão divididas aí por faixas etárias, então já é comum ter aluno de 6 a 9 anos treinando junto, de 10 a 12 anos, de 11 a 15 anos, né? Então, na escola também é possível que a gente permita que essa integração ofereça subsídios para a formação da criança, que muitas vezes também estará ali em convivência com alunos maiores, né? Acho que o esporte e a educação física escolar estão a serviço de mostrar para as crianças e para os adolescentes formas mais colaborativas de ser e estar no mundo, né? Tornando-as também seres mais críticos com relação a esse mundo onde estão inseridas, de forma a compreenderem os impactos que esse mundo exerce sobre ela e pode, no entanto, modificá-la, mas também ter a compreensão do seu poder de ação e de transformação nesse mundo. Gostei muito desses dois aspectos, tanto que a Elisama falou sobre isso, você falou do ser integral, porque é verdade, no meu caso, eu fui atleta profissional de vôlei, né? E comecei, já era profissional com 15 anos de idade. E hoje em dia eu olho para trás e com 15 anos de idade, eu tinha que jogar com equilíbrio, né? Sem errar, sem ficar afetado, por uma torcida de 15 mil pessoas, que às vezes aproveitavam que você tinha a cara de mais novinho e xingavam, né? Gritavam assim para tirar você do sério, assim, né? E não só como eu, isso foi atleta profissional aqui no Brasil. Imagina que tem crianças que vão com 14 anos para as Olimpíadas, 16 anos, e ganham medalha, né? Então o esporte de verdade, né? O esporte de verdade tem um lugar, assim, bota a gente num palco, num cenário, que você é obrigado a se autoconhecer mais. Você vai descobrindo aspectos de você, fala como é que eu com 15 anos dei contra aquilo? Como é que eu consigo ficar calma? Ou por que eu não consigo ficar calma? Então eu fico com uma pergunta para você, Elisama. Assim, tem... O esporte é um desses cenários, ok. Tem outros cenários que pode, ou mesmo dentro do esporte, tem outro olhar que você tem de que outras coisas podem contribuir poderosamente para a gente dar para o nosso autoconhecimento? Eu acredito que o esporte é uma experiência muito, muito, muito forte nesse sentido. E as demais experiências coletivas, né? Teatro, a convivência de uma forma geral, porque a criança, ela vai se conhecendo à medida que está no relacionamento com o outro, né? A gente vai definindo o que a gente é na vida de sociedade. Então, assim, dentro da família, mas as pequenas convivências fora dessa família, com os amigos, na casa de amigos, no esporte, com... com colegas, né? Diversas experiências fazem com que a gente vá se conhecendo cada vez mais, que a criança vá definindo quem ela é e como ela atua nas mais diversas situações. A brincadeira, a brincadeira é um instrumento imenso de autoconhecimento para a criança. A brincadeira é um instrumento de autoconhecimento e de conhecimento do mundo, né? Então, a criança precisa brincar, talvez seja o maior instrumento que a criança tem à sua disposição, é o de brincar, né? É o de gerir esse mundo. O que está me acontecendo? Como é que eu estou vendo esse mundo? Como é que eu me senti? A criança precisa brincar. Eu lembro do comecinho da pandemia que o filho de uma amiga estava brincando de pega-pega coronavírus, né? Que ainda tínhamos aula, né? Ainda não tinha cancelado as aulas. Foi logo no comecinho da história, ainda não estávamos em pandemia, em... Ai, gente, fugiu o nome. Em isolamento social. Ainda não estávamos em isolamento social. E aí, ele correndo com os amiguinhos, ele brincava de pega-pega coronavírus. Então, quando um pegava no outro, aquela criança tinha febre e tinha que ficar quietinha. Pô, para a criança não vai ter febre, né? E para alguns pais, que coisa mórbida, coisa horrível ficar brincando disso. Mas, cara, era a forma dela entender. Eu estou com medo. Então, aqui na minha brincadeira, eu consigo vivenciar esse medo, explorar esse medo, ver o meu amigo pegar, ficar doente e voltar para brincar comigo. Então, assim, eu acho que a prática de esporte, teatro, etc e tal, mas que nada disso consiga tirar a oportunidade de brincar. porque é nesse lugar aí que a criança tem espaço para se conhecer, para conhecer o mundo. Wagner, você é um excelente contador de histórias. Então, se prepara que a bola vai para você agora. Histórias. Histórias. Quais são as histórias mais marcantes que você tem relacionando esporte... Vamos lá, pensando em esporte, educação integral, que vocês falaram até agora, e desenvolvimento de valores humanos, quais são as histórias mais marcantes que você tem correlacionando esses três temas aí? Só fazendo um parêntese à fala anterior da Elisama, dessa coisa do poder do brincar, como que brincando, e também nessas sessões de aulas de educação física, onde a gente tem contato com manifestações da cultura corporal, como não só jogos e brincadeiras, mas também atividades pré-esportivas, a dança, atividades de expressão corporal, das ginásticas, a gente lida muito, de forma veemente, com as nossas também frustrações, com emoções, às vezes, que estão relacionadas ao desempenho, às nossas possibilidades e impossibilidades. Então, entendo também esses fatores e o jogo, como a Elisama trouxe, a brincadeira, é assim um prato cheio para a gente poder explorar, enquanto profissional, junto às crianças e adolescentes, esse campo das emoções. E aí, nessa área da educação física, militando há 13, 14 anos, é uma das primeiras e mais marcantes experiências que eu tive, Edgar, e eu comento sempre isso com profissionais, principalmente em sala dos professores, principalmente naquele momento do conselho de classe, que é a hora que os professores abrem diário para avaliar os seus alunos. Uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse período, há 13, 14 anos atrás, com um aluno, nos anos finais, ele era sétimo ano do ensino fundamental, e ele era um aluno em liberdade assistida, já da Fundação Casa, e rotulado por toda a escola como um marginal, um aluno que, por vezes, atentou contra o patrimônio público, foi violento com outros profissionais da escola, não só docentes, mas funcionários, ateou fogo numa lixeira da escola durante um intervalo e quase incendiou uma sala de aula. Quando eu cheguei nessa escola, eu cheguei exatamente para substituir uma professora que ele tinha agredido e ela tinha se afastado por conta do trauma da vivência com ele. Então, assim, na sala dos professores todo mundo falava desse aluno, né? Acho que a primeira decisão que eu tomei ali, ainda bem no começo da minha carreira na educação física, foi chamar esse aluno em separado, me apresentar a ele, dizer para ele que eu estava entrando ali e já tinha escutado N situações a respeito dele, mas que eu queria considerá-lo a partir daquele momento que a gente estava se conhecendo, né? E aí, esse aluno, assim, nos primeiros momentos, ele tentou, assim, testar se eu faria com ele a mesma coisa que outros profissionais faziam comumente, como expulsá-lo da sala de aula, colocar para o corredor, mandá-lo para a direção, suspender por três, cinco dias. E a gente teve conversas, assim, muito verdadeiras, de olho no olho, sabe? Não de chamar atenção na frente de uma sala com 35, 36 alunos, de chamar em separado e falar que eu acreditava muito no potencial dele enquanto humano, né? E que eu sei que aquilo ali que talvez fosse uma dor, uma forma dele expressar, né? De tentar se mostrar, né? Era uma máscara, na verdade, que ele usava. E eu descobri, por trás daquele garoto, assim, um ser humano incrível e sensível, que, com o passar das semanas e dos primeiros meses de convivência, ele foi me revelando questões familiares muito marcantes que o levaram a cometer delitos. E aí eu falo, assim, volto para a sala de aula, né? Quando, no final desse primeiro trimestre de convivência com esse aluno, eu fui para a avaliação do conselho de classe e eu avaliei bem pelas suas atitudes e pelo seu desempenho e seu envolvimento nas aulas de educação física e, na época, fui muito criticado por outros pares, outros colegas. Mas, assim, o principal para mim de aprendizado ainda naquele momento muito novo na carreira, ingressante, eu carrego, eu tento carregar até hoje, cada um tem uma história. E a gente, assim, cai em algumas ciladas muito fáceis quando a gente não percebe, deixa de compreender, de dedicar um pouco de atenção para aquela situação que, às vezes, um garotinho, uma garotinha está ali, às vezes, meio silencioso, meio afastado da aula, que não necessariamente o aluno quietinho, silencioso, é o melhor aluno, que é o que os professores gostam, muitas vezes, de colocar no colo e elogiar, e não necessariamente também aquele aluno mais agitado é o pior aluno. Então, acho que entender a realidade a realidade no qual esses alunos estão inseridos. A história com esse adolescente, o Felipe, que hoje já deve ter mais de 30 anos, ela é marcante na minha vida, porque eu nunca precisei expulsar um aluno da quadra ou de sala de aula por questões comportamentais. Sabe? Por mais difícil que fosse a relação, por mais que, muitas vezes, eu precisasse contar até 20, Edgar, para falar assim, nossa, está me testando, vai ser hoje o que eu vou fazer. Sabe? E chamar sempre esse aluno e perguntar, meu, me fala o que você está sentindo aí. Aconteceu alguma coisa fora? Você quer sair da aula? Você não está conseguindo? Então, assim, eu acho que é como a gente trataria, acho que, um filho, um ente querido, porque não também olharmos os nossos alunos, os nossos atletas dessa forma. E concluímos aqui o episódio Esporte Educacional no processo do autoconhecimento. Até a próxima e nos vemos já. E aí